Hoje nós vamos falar dos looks do Grammy Awards 2019. Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Carla Vult, eu sou do blog Vestim de Ideias. E hoje eu vou fazer um vídeo meio sem roteiro, eu peguei aqui alguns looks, estou com o site aberto, outros no celular, pra poder dar uma olhada nos looks. Eu abri um aqui que fala que são os 10 melhores looks do Grammy Awards, então eu vou falar um pouco deles. Depois eu vou vir nesses que deram alguns babafafados, alguns pessoas gostaram, todos os seus não gostaram. Já aviso, estou com uma cerveja na minha mão, porque meu pai abriu essa cerveja agora, antes de eu gravar. E se tem uma coisa que eu quero em 2019, é trazer mais a realidade aqui com vocês, conversar, hoje eu só passei um batom e um rímel também. Mas enfim, não vamos focar no vídeo, vamos lá. Cheers! Bom, vamos começar então com o look da Baby Risha. Baby Risha, ela foi com um look que realmente é um dos melhores, é muito bonito. Ele é um vermelho, cheio de camadas assim, bem soltas com tule e um decote bem marcado. Ele foi um look realmente muito bonito assim, de se ver, de se olhar. É um look relativamente básico, mas é um look realmente muito bonito. Além de Gaga, esse ano eu acho que ela foi um pouco mais básica do que ela costumava ser. O look dela é um look todo prateado, com bastante brilho. Tem como se fosse um laço, né, de um dos lados, ele é simétrico. Ele é muito bonito, mas ele não sei, eu gostei incrível. Ele é ótimo pra ocasião. A Kylie Jenner, eu acho que foi um daqueles look que eu amo ou odeio. Eu particularmente, eu gostei bastante. Ele é, eu acho que é um macacão. E ele tem essas coisas nos ombros, nos braços, que deixou ele muito bonito. Esse detalhe na cintura também, dá pra ver claramente que ela tá com um decote enorme por baixo. Eu achei muito bonito, assim, é um rosa pastel, vocês estão vendo aqui do lado. Eu achei, assim, ele é extravagante, ele não é básico, mas eu gostei do jeitinho dele. A Ashley Simpson, ela vestiu um look assim, que eu particularmente não gostei. Essa combinação de calça, camisa, com brilho, com essas franjas. Assim, pra mim ficou muito parecendo a cor de pele dela embaixo. Eu não curto muito, mas vai de gosto, né? Eu particularmente não gostei tanto assim. Gente, a Cardi B, ela já apareceu aqui em alguns outros vídeos. Ela tá sempre com os looks bafônicos, dessa vez não foi diferente. Foi um look muito ousado. Pra mim, lembrou muito, assim, uma bailarina, assim, de uma caixa, sabe? Assim, uma coisa muito louca. Eu achei muito legal, parece uma flor, assim, desabrochando. Muita gente revirou os olhos. Minha amiga Leslie, então, detonou. Mas, eu achei muito diferentão. Eu acho que nessas premiações, o que a gente não quer é um vestidinho básico. Ela tá ali pra brilhar, mostrar quem ela é. Falar, vinha o mundo pra causar mesmo. Então, eu particularmente gostei muito desse vestido. A Jada Pink Smith, é assim que fala? Acho que é assim, Smith. Eu não gostei muito do look dela, mas ele foi bonito, ele tem uma cauda muito bonita. Vem pra bastante penas de pássaros, essas coisas. Mas, realmente, não é algo que eu tenha amado de paixão, assim. Achei ok. Me desceu. A Trace Ellis Ross, ela se vestiu, assim, um terninho básico. Só que na cor da moda agora, que é neon, que tá todo mundo usando neon. Eu achei muito engraçado, quando se fosse essa cobra, né, de animal print na roupa dela. Achei bem diferentão. Mas, assim, achei muito esquisito, sem corte, sabe? Eu acho que eu gosto de terninho, quando ele é um pouco mais ousado. Mas, essa é a minha opinião, gente. Só tava se sentindo bem, vida que segue, tá? Não se prendam tanto a isso. Tô aqui pra comentar os looks, que eu achei. Apenas, tá? Não tô julgando a pessoa, não tô julgando o gosto. Vida que segue. Aproveitando que a gente tá agora nessa metadinha de vídeo. Aproveita e deixa o seu like. E se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E já aproveita e vai comentando aqui quais são os looks que você discorda e não discorda de mim. Gente, a Dua Lipa, eu amei esse vestido. Ele é básico, mas ele é lindo. Ele tem um brilho, ele tem um corte. Ele tem umas sobreposições de tecido muito legais, assim. São dois tecidos diferentes. Ele tem cauda. Os acessórios que ela usou também. Sério, ela arrasou. Esse eu acho que seria considerado o meu vestido favorito. Porque eu a adorei. A Miley Cyrus, todo mundo gostou. Mas eu não gostei. Eu achei muito largo tudo. Um jeito muito largado. Não faz muito meu estilo, esse conjunto de blazer e calça. E acho que não valorizou o corpo dela. Ela já se vestiu maravilhosamente melhor. Achei que, dessa vez, não valorizou muito ela. Minha opinião. A Alicia Keys, ela também foi bem básica. Com vestido de manga longa, de botão na frente. Um decote justinho, vermelho. Mas eu não gostei. Eu acho que pra esse tipo de premiação, a gente espera sempre mais, mais, mais. Então, eu esperava um pouquinho mais. Mas ela ficou maravilhosa. Mas eu esperava um pouquinho mais esse vestido. A Meghan Trainor também esteve presente. Eu gostei do look dela. Eu também achei que não valorizou muito o corpo dela. Mas eu curti esse macacão. Gostei dos detalhes. Ele é um look bem básico. Assim, perto de como as outras pessoas têm se vestido. Nesse evento em específico, o look dela foi bem básico. A Camila Cabelo foi muito bonita. Eu adorei esse vestido rosa, com brilhos. Ele é básico. Ele valorizou o corpo dela, mostrou. Eu acho que eu prenderia um pouco mais a cintura. Mas eu gostei muito do resultado final. É um look básico, mas muito bonito. Nada de exageradamente lindo e incrível. Agora vamos pro do celular. A Heidi Klum, acho que é assim que fala, vestiu um vestido bem ousado. Ele também é assimétrico. Ele tem umas mangas como se fossem asas. Uma coisa bem angelical, como vocês estão vendo aí do lado. Achei bonito. Achei bem diferente. E super usável pra ocasião. Gostei. Mesmo. Gostei bastante. A Casey Musgraves. Ela foi com um vestido rosa, com bastante tule, na parte de cima e na parte de baixo. Eu gostei desse vestido, mas... Eu não sei. Eu acho que alguma coisa na região do busto poderia ter sido melhor feita, sabe? Eu acho que teria combinado melhor com o restante do vestido, se em cima fosse de outra maneira. Janelle Monnet. Usou um look muito ousado. Eu acho que nesse evento, assim, eu tô percebendo que elas usaram bastante esses vestidos com... Os ombros bem diferentões, né? Ela usou um chapéu também. Foi um look muito, muito legal, assim. Ele é bem... Nada convencional. Eu gostei. Acho que é um look bem interessante, assim, de se usar. Uma coisa mais ousada, talvez. A Nina Dobrev, ela fez a lena de The Vampires Dyers. Ela usou um vestido bem simples. Ele não é feio, mas... Eu acho que, por uma ocasião, pede um pouco mais de brilho. Mas ela não deixou de estar muito bonita com esse look. A Kit Perra, ela foi com um look bem ousado. Teve muita gente falando que é um bolo, né? É... Realmente... Não tem defesa... Esse look. Realmente... Não ficou legal, amiga. Vamos conversar. Gente, a Dolly Parton. Ela é, tipo, uma lenda do country, né? Então, ela foi bem como o country, né? O look só flotou e de... Com uma bota de salto, né? Mas o look é muito legal. É muito bonito. Tem muita cara dela. É extravagante. Muito feliz. Ah, eu gostei. Eu acho que... É um vestido diferente. Mas é um diferente muito bonito. A Jennifer Lopes usou um vestido mais diferentão, assim. Com um jeito meio dela, assim. Bem... Misterioso. O que eu tô fazendo da vida. Ah, eu gostei. Achei legal, assim. É simples, mas esse chapéu realmente deu... Todo um ar pro look. Eu acabei gostando. Ana Kendrick. Ela não arrasou muito nesse vestido de plumas. Mas eu achei que... Se ele fosse solto, eu acho que ele ficaria mais bonito. Porque, por exemplo... O adorno da cintura dela tá muito bonito. Mas eu acho que ela poderia ter feito um pouquinho melhor. Entendem? Minha opinião. Eu acho que de looks eu vou falar desses. Eu gostei bastante. No geral dos looks, assim. Eu vi muita gente criticando. Falando que foram... Um ano que as pessoas não se vestiram tão bem no Grammys. Eu discordo. Eu acho que cada um tem o seu estilo. A sua personalidade. E quando junta tudo isso... Nesses eventos costuma ficar muito legal. Muito diferente. Muito único. E isso é uma coisa que eu sempre vou defender. Óbvio que vai ter gente que vai falar o contrário. Gente que não vai gostar. Mas esse é o jeito que eu vejo. Eu acho que ela tá ali pra agradar ela mesma. E não eu. Eu posso criticar o look. Mas se ela tá se sentindo linda, quem sou eu pra falar? Entendeu? Dessa vez eu não coloquei looks masculinos. Porque senão ia dar muita coisa. Ia dar muitos minutos. Mas se vocês quiserem que eu comente nos outros eventos sobre os looks masculinos. Me comenta aqui embaixo. E se você discorda de alguma coisa que eu falei por aqui. Comenta também. Fala quais que você gostou. Quais que você não gostou. Comenta aqui embaixo pra mim. Se você gosta do meu conteúdo. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário por aqui. E se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Porque vai ser maravilhoso ter você por aqui. Muito obrigada. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.